Bom pessoal, mais um vídeo rapidinho aqui para vocês, uma promoção que tem aqui no site da Terabyte hoje. A gente está com o processador Ryzen 5 Pro 4650GE e ele já vem acompanhado do cooler da GameMax. Ele está saindo aqui à vista pessoal por R$ 1.099, realmente abaixou demais o preço. A versão G estava saindo por mais de R$ 1.600 há pouco tempo. Para vocês terem uma ideia aqui nos benchmarks, é um processador que vai ter uma pontuação de R$ 15.661, um excelente processador com 6 núcleos, 12 threads, com um clock básico de 3.3 GHz, podendo chegar em overclock pela BIOS até 4.2 GHz, tendo TDP muito baixo de 35 e lançado em 2020. A diferença dele para o Ryzen 5 Pro 4650G é muito pequena na pontuação e a diferença dele aqui para o 5600G já é mais relevante, mas devido ao preço de um produto sendo comprado no Brasil que vai chegar super rápido para você e vai ter a garantia, realmente ele está compensando a esse preço. Lembrando que mesmo ele saindo a R$ 1.099, você não vai precisar de pôr uma placa de vídeo dedicada, aqui a gente vai estar trabalhando com gráficos integrados. E nesse quesito, no próprio site da AMD, se você quiser entrar para conferir, aqui a gente vai estar trabalhando com a Vega 7, que mais ou menos equivale à Vega 11 do Ryzen 5 3400G. Então esse vai ser um excelente processador, só uma dica rápida aqui para vocês, seu canal valeu, fui!